Salve, salve! Tudo bem aí contigo? Vídeo aula de hoje sobre as civilizações pré-colombianas, incas, maias e aztecas. Vem comigo, vamos conversar um pouquinho sobre esses povos que viviam na América antes de quem? Antes da chegada de Cristóvão Colombo, o navegador genovês, que no dia 12 de outubro de 1492 teria chegado na ilha de Hispaniola para então começar o processo de colonização aqui da América. Lembre-se que estudos mais recentes já indicam que a chegada de outros povos, que não aqueles que habitavam aqui já há alguns milênios, que eram os chamados povos indígenas, cada vez mais a gente já tem informações de que vikings teriam chegado aqui, chineses, polinésios, mas é inegável que a partir da chegada do Colombo, ou seja, da chegada dos espanhóis, professor Vini, mas o Colombo não é genovês? Isso não tem a ver com a Itália? Tem! Eu sei que tem! Ele é um navegador italiano que vendeu os seus serviços para a coroa espanhola, portanto ele é um mercenário, ele fez isso por dinheiro, mas olha só, apesar dessa ligação dele ter berço italiano, é a colonização espanhola que vai mudar os rumos da história da América, por isso que a gente usa essa expressão de civilizações pré-colombianas. E aí também eu preciso te contar uma outra coisa importante. Nós costumeiramente tratamos essa aula com os três grandes impérios que se formaram aqui, o Império Inca, o Império Maia e o Império Asteca. Mas a gente não pode esquecer das dezenas, centenas de outras pequenas civilizações ou povos indígenas que habitavam aqui. Vale lembrar que a gente tem aqui no território brasileiro, por exemplo, os tupi-guaranis, os caigangues, charruas, enfim. Qual é a diferença entre esses povos, tipo os tupi-guaranis, os sioux, os apaxes, lá no território do que hoje seriam os Estados Unidos para esses três povos? É que esses três povos formaram impérios. O que isso significa? Significa que eles dominavam outros povos. Havia uma rígida hierarquia social e eles conseguiam, então, organizar um sistema ou uma sociedade mais complexa. Por isso que a gente analisa esses três impérios quando a aula se refere às civilizações pré-colombianas. Mas, repito, não esqueça desses outros povos que também estavam aqui na chegada desses espanhóis, lá pertinho do ano 1500. Aqui no Brasil a história começa, então, com esse período de colonização, a partir da viagem lá do Pedro Álvares Cabral. Também há relatos, já estudos que dizem que outros viajantes chegaram antes. Mas tudo ronda ali o final do século XV e início do século XVI. Eu já anotei aqui várias coisas para facilitar um pouco essa nossa videoaula. E também tu vai ver que eu anotei aqui para te poder anotar um pouco mais fácil do que eu só falar alguns nomes exóticos. Inclusive, essa aula, sempre surgiu a todos, é uma aula excepcional para te colocar nome nos teus tetes. É! Tu não sabe como chamar o teu cachorrinho, tu vai chamar ele agora de Quetzalcoatl. Olha que nome lindo, né? As pessoas vão achar que você é um homem exótico ou uma mulher exótica. Vem cá, Quetzalcoatl. Olha que coisa! Soa lindo, Quetzalcoatl. Ou então tu pode chamar o teu periquito de Ailu. Veja, são nomes muito criativos desses povos pré-colombianos. Vamos lá, parar de falar para o baixo. Vamos anotar algumas coisas importantes. Eu já anotei aqui para ti, para a gente ganhar tempo. Características gerais desses povos pré-colombianos. Veja bem. Sociedades agrícolas. Ah, eles plantavam. Sim, plantavam. E, inclusive, coisas que o resto do mundo não conhecia. Cacau, baunilha, alguns tipos de pimenta, batata. Já falei batata? Batata, mandioca. São amendoim. São coisas típicas da América que não se encontravam. Então, exóticas para o mundo. Quando o mundo vai provar batata, nós vamos ver uma revolução alimentar. Porque a batata vai salvar ingleses e irlandeses de várias crises. Na Alemanha, na Europa Central também, se torna um alimento muito consumido. Mas ele é nativo da América. Veja, também há uma outra coisa que eu acabei de te falar. É uma cacau. Então, é preciso que tu saiba que, por exemplo, vão ser os aztecas que consumiam uma bebida. Era líquido. E era uma bebida mais amarga do que doce. Era o chocolate. E essa bebida, né? Depois vai ser adicionado açúcar. Vai ser adicionado leite. E aí ela vai se solidificar mais e vai virar o teu chocolate aí, né? Que provavelmente tu goste bastante, né? Afinal de contas, é bom mesmo, né? Isso tudo originário da América. Então, tu não vai esquecer que são sociedades agrícolas, sim. Eles produzem alimento. Algumas dessas sociedades são de subsistência. Ou seja, eles produzem só para comer. Mas, nesses impérios aqui, nós já temos um sistema maior de produção. Por quê? Porque nem todo mundo vai poder plantar o que come, né? Por exemplo, eu não planto o que eu como. Por quê? Porque eu estou aqui trabalhando. Estou aqui gravando esse vídeo para ti. Então, alguém tem que plantar para mim comer. Então, isso já ocorria nesses três impérios. Também botei aqui para ti. Sociedades hierarquizadas. O que significa isso? Aquela velha pirâmide social que todo professor de história adora desenhar, né? Sociedade hierarquizada é uma característica desses impérios aqui. Certo? Então, tu vai observar que há algo em comum entre eles. Todos são comandados por grandes imperadores. Abaixo deles, nós temos sacerdotes e uma classe privilegiada. Depois, alguns vão ter ali uma sociedade militarizada. Uma das classes ali vai ser o exército ou grupamentos militares. E depois nós vamos ter lá os camponeses. E isso quer dizer sociedade hierarquizada. Próxima coisa que eu notei para ti, terras coletivas. Por quê? Porque nós não temos aqui propriedade privada. Isso aqui é meu. Não. A produção dessas terras era voltada para o bem coletivo. Então, se plantava. E o que a gente chama de o excedente da produção... O que é excedente da produção, professor? É a sobra, né? Aquilo que vai todo mundo comer, vai sobrar. Aí nós vamos ter um estoque, nós vamos ter um controle social maior. E também nós vamos ter a possibilidade de uma classe não produzir o seu alimento. E trabalhar na administração local. Última coisa que eu notei para ti nessa introdução. Politeístas. O que significa isso? Que eles cultivavam várias divindades. Lembre-se que aqui nós temos um elemento fundamental que tu vai ver, falar nas provas, nas questões dos teus estudos aí. Por quê? Porque aqui nós vamos ter o choque cultural e o choque religioso. Especialmente nesse tema aqui. Por quê? Porque os espanhóis, que vêm após a chegada do Colombo, são o quê? São cristãos. A maior parte deles são católicos. E eles não vão aceitar essas crenças nessas divindades da natureza. Por exemplo, o Deus Sol, o Deus Chuva, Trovão, enfim, deuses da natureza. E era um Deus só? Como era o monoteísmo cristão? Não. Eles eram o quê? Politeístas. O que é politeístas mesmo? Eles cultivavam, né? Adoravam vários deuses. Professor, tem uma pergunta. Manda aí. Qual é a tua pergunta? Ah, é bem parecido isso aqui com Egito, Mesopotâmia. Sim, 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 sim. Só tenha uma importante percepção aí nos teus estudos. Qual é a importante percepção que tu precisa ter? É uma percepção temporal. Tempo. Quando que nós temos as civilizações da Antiguidade ocorrendo que tu vai achar características parecidas com isso? Egito, Mesopotâmia, Fenícius, Persas, civilização do Indo, do Ganges, civilizações chinesas do Rio Amarelo, Azul, Vermelho, civilizações da Antiguidade, ok? Aquilo lá é 3.500, 3.000, 2.500, ok? Antes de Cristo. É o auge dessas civilizações. Essas civilizações aqui pré-colombianas, o auge delas, veja bem, duas vão ter o auge no ano 1500. Porque depois disso vão ser destruídas pelos colonizadores espanhóis que vêm com o Colombo. Quais são essas duas que vão ter o auge em 1500? Veja bem, os Incas e os Astecas. Porque os Maias já estavam em processo de decadência na chegada dos espanhóis. O auge da civilização maia é ali por volta do ano 800 d.C. Então veja comigo de novo. Qual é a diferença entre as sociedades da Antiguidade e as sociedades pré-colombianas? Tempo! Eles são separados por pelo menos 3.500, 4.000, 5.000 anos de diferença. Mas tu também vai encontrar, por exemplo, como tu via lá na Mesopotâmia, a construção dos igurates. Como tu via lá no Egito, a construção das pirâmides de Keops, Kefrim, Mikerinos, as pirâmides de Gizé. Aqui tu também vai ver, por exemplo, as Tecas vão ter a pirâmide do Sol, vão ter a pirâmide da Lua. Aqui, na civilização maia, nós temos a pirâmide Cucutã ou pirâmide localizada em Chichen Itza. Costuma-se chamar ela também de pirâmide de Chichen Itza. Pirâmides são pirâmides escalonadas, mas são pirâmides. Então, há realmente muitos elementos em comum, mas tem essa diferença temporal entre essas civilizações da Antiguidade e as pré-colombianas. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Vamos começar primeiro com uma brincadeirinha. Eu quero saber aonde estão Incas, Maias e Astecas. Imagina aí o mapa da América, Alasca, Canadá, Estados Unidos, México, aqueles países da América Central ali, Guatemala, Salvador, Costa Rica e tal. Depois nós temos Cuba, República Dominicana e Haiti. Nós temos ali as Ilhas do Caribe. Depois nós temos ali Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina e Uruguai. Beleza? E Brasil. Brasil agora nós não precisamos. Canadá e Estados Unidos nós também não precisamos. Nós estamos falando de um recorte aí do México ao sul da Argentina. Diga pra mim onde estão localizados, onde estavam localizados os povos Incas. Veja bem, a localização dos Incas é a Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes. Então tu vai imaginar aí uma parte do Chile, Bolívia, Equador, Peru, Venezuela, Colômbia. Venezuela, entanto, mas Colômbia ainda vai ter um resquício do que a gente vai chamar de civilização Inca. Beleza? Então é algo mais da América do Sul, esse Império Inca. Onde está localizado a civilização dos Maias? Onde estava localizado essa civilização Maia? Na Península de Yucatán. Península de Yucatán seria Guatemala, um pedacinho do México. E Guatemala. Onde? Lá na América Central. E ainda a gente tem os Astecas localizados aonde? No México, tá? Então, Maias é a América Central. Península de Yucatán, que eu anotei aqui pra ti. Guatemala. E os Astecas, então, estão localizados, vou botar aqui também, a América Central, mais precisamente no que hoje seria o México. Tá? Então, se tu pegar essa ideia do Incas mais Astecas, falar assim, né? Incas mais Astecas. Tu vai lembrar, Incas, América do Sul, vai subindo, entre aspas, né? Vai indo ao norte. Incas, depois Maias, na Península de Yucatán, e depois lá no Planalto do México, tu tem os Astecas. Incas, agora vamos falar um pouco de cada um deles, certo? Um pouco de cada um deles. Incas. O que que tu precisa saber sobre o Império Inca? Primeiro, tu vai anotar aí esta palavrinha. Quixua. O que que é Quixua? Quixua é o idioma dessa população. Idioma. E veja um detalhe interessante. Os Incas são os únicos que não têm alfabeto escrito. Quixua é um idioma apenas falado. E, outra curiosidade interessante, é que o Quixua ainda é falado por esses povos que habitam Peru, Bolívia, ok? Então, Quixua é a língua dos Incas. E, repito, dos três, os únicos que não têm escrita, Incas, certo? Depois, o que é o Inca? Inca é o Imperador Sol. Lembra lá do Egito que o faraó era uma encarnação de Rá? Quem era Rá? Era o deus Sol. Então, esse deus vivo do Sol, que é uma espécie de descendente do Sol, que era o faraó, aqui é a mesma coisa. Só que nós vamos chamar isso de Inca. Então, tu volta aqui e lembra da importância desse culto politeísta, da identificação dos elementos da natureza como elementos primordiais da vida deles. E o Sol é, assim como é ainda para nós, um dos elementos fundamentais da nossa existência. Então, Inca é o Imperador Sol. Depois eu anotei aqui para ti uma outra, outras duas palavrinhas também boas para te botar lá no nome dos pets. Ailu e Curacas. O que é Ailu? Anota aí. Ailu é uma fazenda de trabalho coletivo dos Incas. Quem chefia esta fazenda são os Curacas. Então, são propriedades, vamos chamar assim, da família. Propriedades familiares. Chefiadas por quem? Pelo chefe do clã. Pelo chefe da família. Então, o nome disso, Ailu e chefiada pelos Curacas. Certo? Depois eu anotei aqui para ti outros dois nomes bem legais. Pets, Huáscar e Atahualpa. Ah, viu? Eu disse que tu ia se inspirar aí com nomes de pets. Huáscar e Atahualpa são irmãos. Meio irmãos, mas irmãos. Que vão disputar o poder do Império Inca já após a chegada dos espanhóis. E aqui nós temos algo interessante. Por quê? Porque os espanhóis vão se provalecer, digamos assim, da ingenuidade. Não é bem esse termo, mas enfim. Eles vão botar fogo nessas relações que já não eram tão simples de poder entre os irmãos Huáscar e Atahualpa. Vão deixar ele se degladiar. Francisco Pizarro. Anota pra mim esse nome. Francisco Pizarro. Vai deixar Atahualpa vencer esta guerra civil com o seu meio-irmão. que acaba sendo condenado à morte pelo Atahualpa. E após o Atahualpa derrotar o seu irmão, unificar novamente o Império Inca, Francisco Pizarro acusa o Atahualpa de cometer crimes excessivos. E aí condenam o Atahualpa à morte pelo Atahualpa, com a ajuda já de um processo meio inquisitorial que vai se instalar na América Espanhola aqui após a chegada dos espanhóis. Atahualpa é condenado à fogueira, mas acaba fazendo um acordo com alguns padres que já se instalavam naquele momento aqui na América Espanhola. E ele se batiza para evitar a sua morte. Mas, algum tempo depois, ele acaba então se salvando da fogueira, mas não se salva da forca. E é morto enforcado por ordem do... Ixi, perdi meu caretão. Francisco Pizarro. Beleza? Aí tu vai ficar com esse nome de novo mais um pouquinho. Por quê? Porque ele é um dos grandes conquistadores espanhóis que é responsável pela dominação desses povos e pelo extermínio desses povos. Então, Francisco Pizarro, tu vai sempre associar ele com a conquista da Cordilheira dos Andes, dessa região andina e do fim do Império Inca. Anotei ainda para ti alguns nomes importantes de localizações, como Cusco, como Quito, capital equatoriana, Machu Picchu, já ouviu falar, né? Machu Picchu, Machu Picchu, é a cidade perdida dos Incas. Por quê? Porque ela não vai ser conquistada pelos espanhóis. Ela não é descoberta pelos espanhóis, ela é descoberta por um pesquisador norte-americano que a encontra no final do século XIX, início do século XX. E aí, por isso que ela é considerada a cidade perdida dos Incas, né? É patrimônio histórico da humanidade, especialmente por quê? Porque ela não foi destruída por essa colonização espanhola. Ela, quando foi encontrada, já não estava mais ativada, né? Ela já tinha sido desativada. Mas é comum, né? Se tu der um Google aí, pausa o vídeo, vai ver lá imagens de Machu Picchu, tu vai ver lá grandes terraços agricultáveis construídos com essa ideia, então, que eles tinham, como eu te expliquei antes, de uma sociedade agrícola. Depois, eu anotei para ti um outro nome aqui, Potosi. Potosi fica na Bolívia. E Potosi foi uma das maiores minas de prata do mundo. Potosi vai ser responsável por fornecer muita prata às civilizações europeias. Lembre-se que Potosi também está ligado, porque o escoamento de Potosi era feito pelo sul, ao nome de um rio. Qual é o rio? O rio da prata. Mar del Plata. Argentina, Uruguai, ok? Por que tem esse nome? Por causa do escoamento da prata da mina de Potosi. Potosi, meus queridos, hoje é um dos lugares mais pobres da América. Por quê? Justamente, né? Por conta dessa ideia do sistema de exploração espanhol que levava as riquezas daqui para a Europa. Então, tu precisa conhecer também Potosi. E já que nós falamos de prata, vale a reverência de que... Tu precisa conhecer esse termo aqui. Mita e mitaios. O que é mita? Bem, depois dessa aula aqui, tu vai assistir uma outra aula. Vou gravar para ti sobre o sistema de colonização espanhol. E aí, tu vai ver que boa parte das questões se concentram nesse termo aqui, ó. Mita. A mita é uma espécie de escravidão que já ocorria dentro do Império Inca e que vai continuar depois pelos espanhóis. É o trabalho compulsório, obrigatório, portanto, nas minas de prata de Potosi. Mas não só em Potosi, tá? Nas minas de prata do Império Inca. Então, mita está associada com mineração. Então, tu vai lembrar. Mita, mineração. Mi, mi. Mita, mineração. Certo? Próximo assunto nosso são os maias. Então, lembra, já anotei aqui para ti. Maias, América Central, Península de Yucatán. Sítio histórico, né? De Chichen Itza. A pirâmide de Chichen Itza é considerada uma das maravilhas do mundo moderno. Então, Chichen Itza e Yucatán são nomes associados, então, à cultura dos maias. E não esqueça, como eu te falei antes, já estavam em decadência com a chegada dos espanhóis. Não foram os espanhóis os responsáveis pela decadência da civilização maia. Mas, velho, eu tenho aqui para ti outras coisas. Calendário, eu botei aí, né? Calendário. O que tu precisa saber sobre o calendário maia? O calendário maia é feito por ciclos. E ciclos que duram 52 anos. Veja, eles já têm a ideia dos 365 dias. A pirâmide de Chichen Itza possui, da sua base até o seu topo, 365 degraus. Por quê? Porque representam cada um dos dias do ano. Meu Deus, professor! Ele já conseguiu fazer essa conta, esse cálculo? Sim! E muito mais! Os maias, eles recebem um apelido, apelido dado pelos historiadores, pelos especialistas na civilização maia. Eles são chamados, olha só, vou botar aqui, os gregos da América. Isso está associado a várias pesquisas que nos mostram que os maias possivelmente seriam a civilização mais avançada desses três em relação ao conhecimento. Olha só, o mundo ocidental, desde romanos, gregos, ele levou séculos e séculos para fazer uma descoberta matemática e para levar essa descoberta a revolucionar a matemática. E nem foram tanto civilização ocidental, mas sim os árabes que introduziram o conhecimento do zero. Os maias dominavam a cultura do zero, ou seja, os seus cálculos já usavam o zero. Não só isso, os maias também já tinham conhecimento sobre o funcionamento do sistema solar, planetas eles já identificavam, eles tinham uma crença muito grande sobre a influência de Vênus na sua agricultura. Então, tu vai fazer aí uma anotação dessas duas palavrinhas aqui. Tu vai dar um destaque especial para o conhecimento deles da matemática, conhecimento deles de astronomia, e por isso esse apelido de os gregos da América. Também destaquei para ti aqui a palavra sacrifícios. Por quê? Porque no alto da pirâmide lá de Tichen Itza era comum eles fazerem sacrifícios humanos. Inclusive com o coraçãozinho de crianças. Tudo na expectativa de uma melhor agricultura, uma melhor colheita. Ou então, para que as mamães maias pudessem gerar mais filhozinhos. Quanto mais filhozinhos, mais agricultorezinhos. Então, isso também é associado à cultura dos maias. E como que a gente sabe tudo isso? Porque diferente dos incas, que não deixaram nada escrito para nós, os maias tinham lá uma escrita muito avançada e desenvolvida. Ela é uma espécie de escrita de hieróglifos da América. Lembra o que é hieróglifos? É uma escrita simbólica. Muito bem. Vamos falar só mais um pouquinho sobre essa ideia dos ciclos. Tu já deve ter visto aí algumas crendices populares, crendices facebookianas, que nos alertam de tempos em tempos para o fim do mundo. O mundo vai acabar de atal. Crença do calendário maia. Muito bem. Fiquem sabendo que os maias acabavam com o mundo a cada 52 anos. Então, a cada 52 anos vai ter lá uma notícia facebookiana de que o mundo, segundo os maias, vai acabar e tal. Mas eles esquecem de contar que o mundo acaba, mas o mundo retorna. É porque a crença deles é um calendário cíclico, tá? Vamos colocar aqui. É uma ideia de um espiral que começa e recomeça. Que começa, termina, recomeça, começa, termina, recomeça. Ou seja, eles fecham ciclos de vida e tem origem, então, logo depois disso, um recomeço. Beleza? Isso é o calendário cíclico. Agora, para nós terminar, isso que não ficar mais longo que esperança de pobre, aztecas. Vamos falar sobre os aztecas. Primeira coisa importante onde ficam os aztecas, Planalto do México. De todas essas civilizações, a mais populosa, Aquela que mais dominou outros povos. Ou seja, de todos esses, Aquela que mais poderia usar o termo Império Azteca, Império Maia, Império Inca, Que mais podia se orgulhar do seu título de Império Aztecas. Por quê? Porque vão dominar outros povos. Vão explorar outros povos. Vão extrair impostos e riquezas desses outros povos. Então, uma coisa importante, Aztecas. O que nós chamamos, melhor, O que os espanhóis chamaram de Império Azteca É a união de várias civilizações. Atenção para os pets. Tenochtitlan, uma civilização. Texcoco, ou Texcoco. Tlacopan, nome de povos que vão se fundindo, Vão dominando uns aos outros, E que formariam, então, A civilização Azteca. É algo comum naquela região, Porque antes desse Império dos Espanhóis, Vamos chamar de Aztecas, Já existiam outros impérios. Império dos Olmecas, Toutecas, E Teotihuacan. Beleza? Então, vamos lá. É tradicional no Planalto do México, Isso começa mais ou menos 300, 400 anos antes da chegada dos espanhóis, Formação de povos que dominam outros povos. Então, já haviam pequenos impérios. Mas, o que nós vamos chamar de Império Azteca, É o império, então, que está formado quando chegam os espanhóis. Aqui nós temos outro nome de espanhol para te gravar. Se aqui, nos Incas, tu gravou lá Francisco Pizarro, Aqui tu vai gravar o nome de Hernán Cortés. Eu escrevi para ti isso aqui, Aqui é Cortés, tá? Hernán Cortés. E eu escrevi do lado dele, Montezuma. Montezuma II, É o último grande imperador azteca, Que vai ser morto pelo Hernán Cortés. A sua morte ainda é cheia de mistérios, Mas uma das versões mais contadas, É que Hernán Cortés teria dado uma Bíblia a Montezuma, Já depois de vários desentendimentos entre eles, Fica óbvio, né? Porque o Cortés queria escravizar o seu povo, Montezuma não vai gostar muito disso, Apesar dele também escravizar a outros, E aí teria essa passagem famosa, Que ele teria dado uma Bíblia ao Montezuma, Além de comunicar a exploração do trabalho, Teria dado uma Bíblia para ele, Dito a partir de agora chega de Deus Sol, Deus Lua, Deus Chuva, Deus Trovão, Agora aqui ó, Bíblia para ti. E aí o Montezuma teria pego a Bíblia, Teria jogado a Bíblia ao chão, E o Cortés teria puxado a espada, Teria o matado. É muito contestada essa história, né? Porque essa história é uma das histórias Que os espanhóis contavam Para os espanhóis lá da Espanha mesmo, Os espanhóis que vieram aqui para a América. Esses desbravadores, esses conquistadores, Sempre queriam demonstrar uma superioridade Em relação aos indígenas. Mostrava só bravura. Não, ele desfez a Bíblia, eu matei o vagabundo. Veja. Uma das histórias. Outra história de um mito Da chamada serpente emplumada, Quetzalcoatl. Outro nome bonito para te dar aí para os teus pés. Quetzalcoatl seria uma importantíssima divindade. A divindade é a serpente emplumada. Essa serpente emplumada, então, Ela representaria tudo associado com ventos E tragédias aí, temporais, Essas coisas todas. Mas, uma versão que os espanhóis contam muito É que ficou mais fácil a dominação desses povos, Sobretudo dos maes e dos aztecas, Porque esse é um mito da Mesoamérica, Da América Central, De que os conquistadores espanhóis Seriam uma vingança de Quetzalcoatl. Eles teriam chegado nos seus cavalos Importantes, espada, pólvora, E seriam, então, uma vingança, Um poder, destruição desses povos, Porque eles não teriam feito A grados suficientes A divindade do Quetzalcoatl. Mas, enfim, disputas à parte, Eu anotei para ti aqui duas coisas ainda Para a gente finalizar nossa aula. OURIVESARIAN, Que é algo que tu vai precisar Sempre associar aos aztecas, Por quê? Domínio e manipulação do ouro. Por isso, também, os espanhóis Têm um grande interesse Pela civilização azteca, Porque tu vai lembrar Da característica associada ao metalismo, né? Aquela busca do mercantilismo espanhol Por metais preciosos. E aí, pá, acha os caras lá com Um pingente de ouro pendurado, Um brinco pendurado, Um colar de ouro pendurado. Opa! Se interessa, Onde é que tem o ouro? Como a gente chega nesse ouro? E aí, os aztecas já tinham, então, O conhecimento, E vai facilitar um pouco a vida Para os espanhóis. Outra coisa que eu anotei aqui para ti, Encomienda. Olha só, Mita, Mineração, Associado, então, Aos povos da Cordilheira dos Antes, Encomienda. Encomienda tem a ver com a agricultura, Os encomiendeiros, Eles, então, eram homens que Pegavam camponeses, Camponeses que já eram explorados Pelos aztecas, No interior, Levavam eles a fazendas, As haciendas, E eles produziam riqueza Para a colonização espanhola. Então, o nome que a gente dá Isso de encomienda. Mas na próxima aula, Eu prometo te explicar um pouco mais, A gente falar um pouco mais Sobre esse sistema de dominação espanhol. A aula de hoje, Basicamente, Incas, Maias e Aztecas, Trabalho feito. Espero que tu tenha aí, Aprendido e Se inspirado para o nome dos teus pets. Valeu! Um abraço! Fui!